Música Sou Tomasso Salesiano do Borgo Ragazzo e Dom Bosco, aqui de Roma. Entramos na terceira parte de animação e governo da comunidade, o serviço do diretor salesiano. O diretor e a missão salesiana compartilhada, um coração grande como as areias do mar. A primeira palavra que pedimos é ao Conselheiro Geral para a Pastoral Juvenil, Padre Miguel Ángel Garcia. Padre Miguel Ángel, a terceira parte começa com um capítulo sobre a comunidade educativa pastoral, um termo familiar ao vocabulário salesiano. Ajuda-nos a compreender o que está por trás das palavras, ir ao coração dessa realidade, assim como hoje ela é entendida. A resposta já está na sua pergunta. Tomasso, você me pede para ir ao coração. Pois bem, o que é a CEP? A CEP é o coração que dá vida, que anima todo o organismo na presença salesiana no território. Nascemos assim. Era assim a vida do primeiro oratório de Dom Bosco, que fez dos jovens os principais protagonistas, como nos recordou o Papa Francisco quando escreveu ao capítulo Geral 28. O capítulo Geral 24 foi o capítulo que mais enfatizou esse coração, definindo a CEP como o conjunto de pessoas, jovens e adultos, pais e educadores, religiosos e leigos, representantes de outras instituições, eclesiais e civis, e pertencentes também a outras religiões, homens e mulheres de boa vontade, que trabalham juntos na educação e evangelização dos jovens, especialmente os mais pobres. O quadro referencial da Pastoral Juvenil recorda-nos que a CEP é a forma salesiana de viver, a forma salesiana de atuar, e organizar a pastoral mais do que uma nova estrutura, é uma forma de gestão, uma forma de organização. Se já estava claro no capítulo 24, que esse é o único modelo praticável nas condições atuais, pense bem, hoje é mais do que evidente, que se trata do único caminho a percorrer, para fazer de modo que o sistema preventivo, o dom que é domboço para os jovens e para o povo, esteja vivo hoje e seja portador de vida. Isso significa que somos chamados a educar e evangelizar comunitariamente, e exige uma mudança de mentalidade nas pessoas e na organização da obra. A CEP exige participação, corresponsabilidade, trabalho em equipe, partilha dos valores, também critérios e objetivos ao redor de um projeto compartilhado, uma comunidade que educa e aprende. Assim sendo, as relações entre as vocações de leigos, religiosos e sacerdotes, inspiram-se na estima recíproca, no diálogo, no respeito. Muitas vezes na ação educativa pastoral, essa confiança dá lugar a colaborações e envolvimentos positivos, ricos também de resultados prometedores. E não se esqueça, Tomaso, os jovens são sujeitos ativos e protagonistas na medida que crescem na participação em nossa missão salesiana. O testemunho da comunhão é muito importante para falar aos jovens hoje. É isso mesmo. As nossas CEPs precisam dos diferentes dons, em sua diversidade, para ser uma. A corresponsabilidade é a consequência e a modalidade do nosso ser igreja. Nicoleta, você trabalha e vive há vários anos com os jovens mais caros ao coração de Dom Bosco, aqueles que têm maiores dificuldades. Ajude-nos a descobrir melhor a fisionomia dessa realidade. O Borgo é uma realidade complexa. Exige uma coordenação capilar muito atenta. Conta com três CEPs. A CEP do Oratório, Centro de Reunião Juvenil, a CEP do Centro de Formação Profissional e a CEP do Setor de Marginalização e Insatisfação, que se ocupa dos jovens com maiores dificuldades, cujo nome mudamos finalmente para o Setor das Asas Novas, para indicar justamente que se trata de um setor que se ocupa de relançar e fazer com que os jovens com maior dificuldade possam voar. As três CEPs atuam como um círculo concêntrico, com algumas áreas de autonomia e outras de sobreposição, de modo que as três formem juntas uma única grande CEP do Borgo, Ragaz e Dom Bosco. No texto número 121, há uma citação do Padre Vecchi que também faz parte do capítulo 025. O que entendemos por núcleo animador? Trata-se de um grupo de pessoas que se identifica com a missão, com o sistema educativo, com a espiritualidade salesiana e assume solidariamente a missão de convocar, motivar, envolver todos os que se interessam por uma obra para formar com eles a comunidade educativa e realizar o projeto de evangelização e educação dos jovens. Corresponde à descrição de quem anima o Borgo, Ragaz e Dom Bosco? Saber o que se entende por núcleo animador é fundamental para nós aqui do Borgo. Pense nessas três grandes CEPs, nesses três grupos de pessoas. Dez formadores, cerca de 15 animadores mais uma família, dez entre psicólogos e educadores, que trabalham juntos com a tarefa de convocar, motivar e envolver solidariamente o restante da CEP. Ou seja, adultos, jovens, voluntários, voluntários do serviço civil, famílias, famílias fiduciárias, empresas, personalidades das instituições, pessoas de outras religiões. Todas as pessoas, homens e mulheres de boa vontade, que queiram pôr à disposição dos nossos jovens. Pense então sobre a riqueza inestimável de ser cuidada, apoiada, promovida com uma forte intencionalidade. Finalmente encontramos um diretor salesiano em carne e osso, não só nas páginas do texto. Ele é também o meu diretor, padre Daniele Merlini. O texto tem uma qualificação especial para nós salesianos. Somos chamados a ser pontos de referência carismático. Como podemos interpretar isso hoje a partir daqui do Borgo Ragazzi Dom Bosco? É claro que, é claro que, como salesianos, como religiosos, fazemos parte do núcleo animador, juntamente com os leigos que abraçam esta missão, a nossa espiritualidade, e nos é pedido para sermos, de modo especial, este ponto de referência carismático. Isso significa ser Dom Bosco hoje, aqui, nesta parte do mundo, nesta parte de Roma, na periferia de Roma, o que é pedido pelos próprios leigos. Significa garantir que o estímulo pastoral, por exemplo, do Borgo Ragazzi, Dom Bosco, seja o caminho dado por Dom Bosco, o dos jovens, especialmente os mais pobres. E os leigos os pedem isso. Dizem-nos para orientá-los, porque fomos nós que recebemos esta tradição, e a queremos manter. E nós a vivemos com o nosso testemunho. Na verdade, também a vida em comum, é o primeiro testemunho carismático, que damos a toda a comunidade, e aos leigos. Aqui, no interior do Borgo Ragazzi Dom Bosco, temos muitos profissionais, muitos leigos formados, educadores profissionais, psicólogos, assistentes sociais, muitos voluntários, que aqui passam uma vida, mas todos pedem que os verdadeiros especialistas do sistema preventivo e do carisma sejam os salesianos. Grande força de uma comunidade educativa pastoral, como a do Borgo, e do núcleo animador, está no reconhecimento recíproco das diversas vocações. Na complementariedade da vivência da própria vocação religiosa, ao ministério sacerdotal, à vida familiar, à vocação laical, ao serviço dos jovens. Isso permite oferecer aos adolescentes, aos jovens que entram em nosso ambiente, uma experiência viva, uma experiência completa, porque eles encontram aqui alguns pontos de referência aos quais se referir, com os quais se conformam. Para os jovens que vivem a experiência do prenoviciado, cuja sede está no Borgo, o que significa viver um ano nesta comunidade educativa pastoral? Os jovens que vêm para o seu ano de prenoviciado, aqui no Borgo Ragazzi Dom Bosco, encontram-se com uma comunidade certamente complexa, variada e com as diversas vocações expressas pela comunidade. É belo que possam caminhar e encontrar-se com os leigos e sua vocação familiar, com as mulheres, que também estão em papéis relevantes em nossa coordenação. Há um intercâmbio com todos eles e a comunidade religiosa vive desse intercâmbio, assim como o prenoviço que vem viver conosco. Viver em comunidade, em comunhão, como podemos dizê-lo, nem sempre é muito fácil. Cria também algumas dinâmicas particulares, mas é possível, é possível. Pela aceitação recíproca e pelo caminhar juntos, com uma ideia clara de fundo, nós compartilhamos uma missão, uma missão bonita que o Senhor nos dá através de Dom Bosco, sermos educadores e evangelizadores dos jovens, especialmente os mais pobres. Vamos dar um passo a mais no interior da CEP com a ajuda de Renato, que cresceu aqui no Borgo Ragazzi para ser mais tarde membro do Equipe do Dicasteiro para Pastoral Juvenil. Ele é pai de Irene e de Manoel. Atualmente, ele trabalha em Bruxelas, no escritório do Dom Bosco International, que representa os salesianos do Dom Bosco junto às instituições da União Europeia. Renato, uma sigla que acompanha a CEPs e PEPS, Projeto Educativo Pastoral Salesiano. Poucos no mundo conheceram, trabalharam, como e acompanharam tantos projetos educativos pastorais como você. Ajuda-nos a decodificar o PEPS. Acredito que o ponto de vista adequado para entender o PEPS é justamente este pátio com os seus jovens, educadores e salesianos. O PEPS é o que cria a diferença entre este pátio e o que se pode encontrar numa praça fora daqui. Aqui, juntos, concordamos pacientemente, ou seja, os corações entram em sintonia e juntos olham para a mesma meta. Embora movendo-se cada um com o seu passo e a sua velocidade, há uma direção comum para onde se caminha e cada um faz a sua parte. São estes rostos, estas pessoas concretas com a sua própria história. Juntas, elas procuram valorizar o mais possível os dons que, como adolescentes, jovens, adultos, idosos, têm para compartilhar, nutrir e fazer crescer a vida de todos neste ambiente. O que acontece ao nível de presença salesiana, como aqui no Borgo Ragazzi, é também o que se encontra, feitas as devidas proporções, na programação ao nível inspetorial e em âmbitos sempre mais amplos para projetos que têm um respiro e um peso regional ou continental ou também mundial. O PEPS não é por isso um documento, mas, sobretudo, o processo que se realiza em comum, com a participação de energias e talentos em favor dos jovens e da sua salvação. Palavra muito frequente no vocabulário de Dom Bosco. Trata-se de uma força de comunhão entre pessoas de diferentes culturas, idades e, não raramente, também de credo religioso. Torna-se uma formidável profecia de comunhão e missão juvenil para a Igreja e para o mundo. Renato, se tivesse que divulgar numa espécie de carta de identidade as características mais importantes do projeto educativo pastoral salesiano, quais você escolheria? Antes de tudo, acredito que o PEPS é um itinerário de discernimento comunitário constante. Depois requer uma disponibilidade à escuta da realidade e da voz do Espírito para sonhar e crescer juntos. É um processo em que a comunidade educativa pastoral reconhece em conjunto os sinais dos tempos, interpreta usá-los da vocação recebida e, por fim, faz opções, continuando a monitoralizá-las e examiná-las periodicamente para que o hoje dos jovens possa ser melhor do que o ontem e o amanhã melhor do que hoje. Último capítulo, uma comunidade aberta. Pedi uma última palavra justamente com este título do Padre Miguel Ángel, a Nicoleta, ao Padre Daniel e a Renato. Quanto mais estivermos abertos às riquezas das muitas vocações das pessoas que juntas participam da mesma missão e paixão educativa de Dom Bosco, tanto mais as nossas raízes comuns se tornarão robustas e, ao mesmo tempo, mais se abrirão a caminhos de futuro. É na comunhão das vocações, no respiro universal próprio do carisma de Dom Bosco que conseguiremos ser e dar o melhor de nós mesmos à igreja entre os jovens para o mundo. O território é o lugar onde os nossos jovens e suas famílias vivem e crescem. As instituições são aquelas que deveriam ocupar-se deles. A presença salesiana num território funciona como mediadora. Abre as portas para um canal que põe em contato as necessidades dos nossos jovens com as instituições. As necessidades emergentes com as associações e os organismos que podem ocupar-se deles. E depois, protocolos de entendimento, reuniões de trabalho, acordo, convênios. Não são outras que instrumentos para a nossa disposição para recolocar os nossos jovens no centro de políticas sociais, familiares e territoriais. Desde o nascimento, o Borgo Ragazzi Dom Bosco foi realmente uma porta aberta na igreja para a cidade de Roma e para situações de carência dos jovens pobres de Roma, dos chuxiá, dos jovens, dos órfãos de guerra. E a igreja de Roma deu-lhe muita atenção, desde Monsenhor João Batista Montini, depois Paulo VI, hoje santo, muita atenção para que permanecesse uma porta aberta, uma porta segura, acolhedora, uma família para muitos jovens. E acredito que a nossa comunidade inteira, nós salesianos, se deixarmos esta porta aberta a todos os jovens em dificuldade, seremos realmente um sinal grande, poderoso, de uma igreja jovem que fala, dialoga, acolhe as necessidades dos jovens. Para mim, Dom Bosco, jamais foi um dom tão grande para o mundo e para os jovens do que o é hoje, antes de tudo porque nunca existiu um número tão grande de jovens no mundo. A maioria deles muito parecidos com a condição dos mais pobres aos quais se dedicou inteiramente. Se formos capazes de nos sintonizar, trabalhar e sonhar juntos como pessoas que se reconhecem no dom e carisma de Dom Bosco, educador e pastor, não só encontraremos portas abertas em muitos contextos humanos diferentes, em todas as latitudes, mas poderemos ser nós mesmos que abriremos as portas do futuro a muitíssimos jovens que procuram quem acredite neles esteja disposto a caminhar a seu lado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto